Maria, a escola Padre Anchieta, a gente já vê aqui uma movimentação, muitas crianças voltando para a escola pela primeira vez, muitas já vieram na semana anterior, porque aqui em Vitória, desde o dia 10 de maio, esse retorno já está acontecendo. O Rian está aqui, aluno do sexto ano. Como é que está aí a emoção para voltar para a sala de aula? Muito tempo longe, né, Rian? Uma boa e uma ruim ao mesmo tempo, porque todo mundo vai pegar corona de novo, uma pessoa vai pegar corona e não vai conselhar tudo, a lei é essa, pronto. Aí nós vamos voltar para casa, aí eu estou falando a verdade, vai ser isso, vai acontecer. Rian, mas essa é a sua sensação, você está protegido, está usando máscara, vai ter distanciamento dentro da sala? Sim, vai ser isso. Você estava com saudade dos professores, das coisas que você aprende na escola? Sim. Vai aprender direitinho? Sim. E vai tomar cuidado para não pegar corona? Sim. Vai fazer a sua parte? Sim. Então pronto, a gente espera que você volte com segurança, com o Rian aqui dando uma expectativa que eu não esperava, né, Felipe? Voltando às aulas antes da vacina. Jogando a real no repórter. Como é que está aí a emoção para voltar para a sala de aula? Muito tempo longe, né, Rian? Uma boa e uma ruim ao meu intento. Porque todo mundo vai pegar corona de novo, uma pessoa vai pegar corona e não vai conselhar tudo. A lei é essa, pronto. Aí nós vamos voltar para casa, aí eu estou falando a verdade. Vai ser isso, vai acontecer. E aí, eu estou falando a verdade. E aí, eu estou falando a verdade. E aí, eu estou falando a verdade. E aí, eu estou falando a verdade.